Os novos episódios de One Piece é o lançamento mais esperado pelos fãs de anime que usam a Netflix. Não é à toa que One Piece é o anime mais popular da plataforma e agora uma nova temporada está prometida para ser lançada e essa é referente ao arco de Punk Hazard, um arco que é considerado um dos melhores do anime. E para esse vídeo eu resolvi reunir todas as informações importantes acerca do lançamento desse novo arco. Esse vídeo está bem completo mesmo, então se você gosta de One Piece e quer saber tudo sobre esse novo lançamento, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu já falei aqui diversas vezes que esse novo lançamento de One Piece, o arco de Punk Hazard, é um dos melhores lançamentos dentre todos os lançamentos que já aconteceram de One Piece. Sério, o arco de Punk Hazard é muito bom mesmo em várias questões, porque ele é um arco muito completo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Na verdade, dentre todos os lançamentos até agora, eu acho que o único arco que consegue superar o arco de Punk Hazard é o arco de Marineford e o motivo para isso é muito simples, não preciso nem explicar. Mas enfim rapaziada, vamos agora falar tudo sobre esse novo lançamento. E o primeiro de tudo que eu vi muita gente com dúvida é sobre quantos episódios estarão sendo lançados nesse novo lançamento. E bem rapaziada, o arco de Punk Hazard possui exatos 54 episódios, ou seja, é uma quantidade muito boa de episódios mesmo, porque basicamente não dá para você assistir tudo em um dia, vai levar um bom tempo para conseguir assistir todos os episódios. A menos também que você seja um maluco que assiste tudo em 3 dias, aí eu desconsidero. Mas uma pessoa normal demora de uma a duas semanas para conseguir completar isso tudo. E os episódios que estarão sendo lançados são referentes ao episódio 575 até o 628. E uma curiosidade muito interessante sobre esse novo lançamento é que o episódio 590 é um crossover entre One Piece, o anime Toriko e o anime de Dragon Ball. E esse crossover vai estar dublado. Esse aqui é com toda certeza uma das melhores novidades desse novo arco. Mano, vai ter simplesmente um crossover entre Dragon Ball e One Piece. Esse episódio vai ser muito louco. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo aqui no canal comentando um pouco mais sobre esse episódio, porque ele realmente merece toda essa atenção. Mas agora voltando para o arco de Punk Hazard. Rapaziada, como eu já falei para vocês, esse arco é sensacional. E uma das coisas que eu mais gosto desse arco é a sua animação. Porque para quem não sabe, depois do arco de Marineford, temos um time skip de 2 anos. E para quem assistiu o arco da Ilha dos Homens Peixes, percebeu muito bem isso. A cada arco que se passa, temos uma melhora na animação muito absurda. E no arco de Punk Hazard, temos realmente uma evolução na animação que é realmente notória. Que deixa tudo ainda melhor na experiência ao assistir One Piece. Até porque no início, a animação de One Piece era bem precária. Mas agora, a animação vai ficando cada vez melhor. E agora falando mais especificamente sobre o arco, eu vou dar um breve resumo sobre a história. E bem rapaziada, o arco de Punk Hazard é situado em uma ilha bem peculiar. Que é dividida em duas metades distintas. Uma metade está coberta por chamas e lava. E a outra está congelada. E isso foi o resultado de uma luta entre dois almirantes. Sendo eles o Akaino e o Alkiji. Os caras simplesmente mudaram a geografia de uma ilha enquanto batalhavam entre si. Isso aqui é muito absurdo. E após o chapéu de palha chegar à ilha de Punk Hazard. Eles conhecem o Caesar Clown. Que é um cientista um tanto quanto desonesto. Que realiza experimentos perigosos e um tanto quanto duvidosos. E usa ele como base para essas atividades. Ele está envolvido na produção de armas químicas. E experimentos em crianças sequestradas. Ou seja, a temática desse novo arco é bem mais pesada do que a gente está acostumado a ver. E durante esse arco, os chapéus de palha vão enfrentar diversos desafios. Incluindo confrontos com o próprio Caesar Clown. A descoberta dos experimentos cruéis em crianças fez realmente com que os chapéus de palha se revoltassem com tudo isso. E eles decidiram lutar para conseguir libertar essas crianças. Eu não vou dar uma conclusão sobre esse arco porque aí também já vai ser muito spoiler. Mas só com essa base, já dá para entender que o arco é muito emocionante mesmo. E tem um background e tem uma história muito interessante. E alguns dos personagens mais importantes desse arco que realmente tem destaque. E que vocês precisam prestar muita atenção. O primeiro é claro, é o Monkey de Luffy, o chapéu de palha, o protagonista. E o segundo é o Trafalgar Law. Que aqui vai ter um destaque muito absurdo mesmo. A última vez que vimos o Law tendo tanto destaque assim. Foi no final do arco de Maneford. E também durante o arco de Sabaode. Mas agora, vamos ver ele realmente sendo um protagonista. E os outros personagens importantes para prestar atenção. O primeiro é claro, é o Caesar Clown. Que é o principal antagonista desse arco. Também temos como principais personagens, o Smoker e a Tashigi. Sim, exatamente. Vamos ver a Marinha também tendo muita atenção nesse arco. O que é um pouco raro, né? Já que a Marinha geralmente só serve para apanhar para os piratas. E também não podemos esquecer do Doflamingo. Que também vai ser muito importante para essa história. Prestem atenção no Doflamingo. Porque a partir desse arco, ele vai ser o principal vilão do anime. E agora, voltando a falar sobre o lançamento desse arco na Netflix. Eu sei que a maioria sabe, mas também é muito importante eu deixar aqui avisado. A data para o lançamento desse arco é o dia 1 de agosto. Ou seja, se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento. Faltam apenas 3 dias para esse lançamento chegar na Netflix. Então, está muito perto mesmo desse arco chegar. E agora, só fechando com a minha opinião, mais uma vez. Eu gosto muito desse arco por diversos motivos. Mas, para mim, o principal de todos é, de fato, a influência do Doflamingo. Nesse arco, vemos realmente o Doflamingo em ação. Ele apareceu diversas vezes no arco de Marinha Ford, por exemplo. Só que ele não teve tanto destaque assim. Mas, a partir desse arco, nós vemos ele realmente tendo destaque. Um papel muito importante para a história. E começamos também a entender a base do personagem. Como é que ele funciona ou por que ele faz o que faz. E fora isso, também temos uma aliança muito importante sendo formada nesse arco. E essa aliança vai perdurar por praticamente todo o anime de One Piece. Sério, esse arco é muito vital para a história. E é por isso que eu classifico ele facilmente como um dos melhores arcos do anime.